Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu estou aqui para gravar este vídeo de depoimento e rapidamente falar para vocês de três produtos que eu adquiri com o pessoal da Mais Que Música. Eu adquiri o livro, canto e interpretação, o DVD 1 e o DVD 2, também de canto e interpretação, tá certo? E o que eu poderia então falar a respeito? Olha, eu gostei muito do conteúdo apresentado, eu gostei muito da forma como o conteúdo é apresentado, a preparação dos professores, as aulas são extremamente dinâmicas e interativas, eu tenho notado uma grande melhora na minha afinação, apoio respiratório, emissão de notas de forma mais clara, aquilo que eu não conhecia, eu passei a conhecer e aquilo que eu já conhecia, eu pude também aperfeiçoar. Então, para mim foi um grande investimento que eu fiz no livro e nos DVDs, para pessoas como eu que não moram no Rio e não tem acesso de forma regular ao Rio, seria difícil estar nas aulas que eles ministram, então a proposta do DVD acabou encurtando essa distância, de forma que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, eu recomendo para vocês a Mais Que Música e queria aproveitar o espaço para mandar um abraço para o Heitor Castro e para todo o pessoal da equipe e dizer que o trabalho de vocês é extremamente relevante, tá? E é isso galera, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima! Obrigada! Obrigada!